Música Quem abastece em estados do centro-oeste do país paga 5 reais e 9 centavos pelo litro da gasolina. Mato Grosso faz parte da região onde o combustível é o mais caro do Brasil. Essa é a 11ª semana consecutiva em que a gasolina é remarcada nos postos, de acordo com o relatório da Agência Nacional de Petróleo. Os donos de automóveis que escolhem continuar a circular tentam administrar os danos no bolso causados pelo aumento. Buscamos o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Mato Grosso para esclarecer o que motiva a alta atrás de alta, porém ninguém falou com a reportagem. A Petrobras informa que os aumentos são medidas necessárias para manter o mercado estável. É só o preço da gasolina pura na refinaria, então qual que é a composição? É o custo na Petrobras, na produção, é a carga tributária, a distribuição, o etanol que também faz parte da composição do combustível que nós abastecemos nas bombas e o preço da revenda, que é o lucro dos postos de combustível. Os números são difíceis de engolir, os preços estão 5,8% mais altos do que na primeira semana de janeiro e vem num período complicado ao consumidor que está com dinheiro contado para pagar os impostos comuns do início do ano, como o IPVA. O brasileiro não consegue sobreviver de uma maneira saudável financeiramente porque a gente só paga imposto para o governo e não tem retorno. Infelizmente o combustível é algo mais grave ainda, porque todo mundo aqui no Centro-Oeste depende de um carro para se locomover, porque o nosso transporte público é péssimo. Infelizmente essa é a realidade do nosso país. Pesa muito e é impressionante o quanto é mais caro por conta do ICMS estadual. Então tem uma série de fatores que contribuem para que em cada estado seja de uma forma e na minha opinião deveriam mexer na forma de tributação do combustível, de modo geral, diesel, gasolina e até etanol. Eu acho que o nosso estado poderia ir com menos fome a esse prato que é a fatia do ICMS.